Você sabia que a agricultura familiar é responsável pela produção de 77% dos estabelecimentos agrícolas do país? Segundo o último censo agropecuário realizado pelo IBGE, a prática entrega mais de 10 milhões de pessoas no país. No EcoSol em ação de hoje, vamos conversar sobre a importância do setor e também sobre as ações de apoio à agricultura familiar que geram renda aos pequenos produtores fluminenses. Aqui no nosso estúdio virtual, recebemos o deputado estadual Flávio Serafini e a agricultora familiar Clarice Manhã. Sejam bem-vindos. Queria começar falando um pouquinho sobre o envolvimento de cada um no setor, na agricultura familiar. Clarice, por favor, primeiras damas. Obrigada. Bem, bom dia e boa tarde a todos que estão assistindo conosco. Meu nome é Clarice Manhã, conforme já foi apresentada, hoje sou agricultora no município de Maricá. Comecei produzindo ali, bem na divisa entre Niterói e São Gonçalo, que hoje moro em Maricá. O meu movimento com a agricultura familiar aqui do Rio de Janeiro começou há mais ou menos três, sete anos. Hoje eu faço parte de uma cooperativa chamada Agro Verde e nesse coletivo tenho lutado junto às demais agricultoras e agricultores por melhorias para o setor aqui no estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Deputado, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu envolvimento com a agricultura familiar, para quem não conhece o senhor, não acompanha. Bom, é um prazer estar participando aqui com vocês do programa. Bom, o meu envolvimento com a agricultura familiar vem de diferentes trajetórias de militância. Primeiro, ainda como estudante em ciências sociais, eu me aproximei muito do debate da reforma agrária, da importância da agricultura familiar para o desenvolvimento do país, um país mais justo, um país mais igualitário. E segundo, ao longo da minha trajetória, inclusive meu pai sempre foi muito ligado à agricultura orgânica, agricultura familiar, de vida, eu sempre me relacionei com isso e vi a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos, especialmente de alimentos mais saudáveis, de alimentos frescos. E como deputado, tenho, desde o início do meu mandato, atuado muito ligado à defesa da agricultura familiar, da reforma agrária e também da agroecologia. Clarice, você falou que tem lutado por melhorias, né, lá em Maricá. Queria que você falasse quais são os principais desafios para a agricultura familiar, no nosso estado, principalmente. Desde que eu comecei a atuar junto à cooperativa, através, eu tive a oportunidade de visitar vários agricultores em todo o estado, especialmente no Noroeste Fluminense. E uma situação que tem sido recorrente é a sucessão rural. Até quero primeiro, até começar mandando aqui um super beijo para a presidente da cooperativa, a Rita, e ela fala uma coisa que me marca muito sempre, que vai chegar, se continuar como está, corre o risco de chegar um momento de pessoas terem dinheiro e não ter produto para comprar. E parece alarmante, mas é muito verdadeiro. A gente observa que, assim, uma diferença de duas gerações para trás, famílias que tiveram 16 filhos, desses 16, só quatro ficaram no campo. E os filhos desses quatro que ficaram no campo, nenhum estão mais no campo. Então, isso torna a produção cada vez mais difícil, porque a mão de obra está muito escassa, a mão de obra especializada, né? Porque o trabalhador rural, ele tem a sua especificidade, ele não é... Por mais que quem não entende, não seja na área, pode achar que é fácil, mas não é fácil. Então, um bom trabalhador rural está cada vez mais difícil de ser encontrado. Isso encarece muito a produção. Nem todo mundo consegue ter acesso ao maquinário, que seria uma boa solução, né? Mas aí acaba entrando numa situação que eu acredito que a gente vai falar aqui mais para frente também, que ainda é dificuldade ao crédito, o acesso à política pública ainda está um pouco difícil. Inclusive, a própria política pública que tem sido aprovada na LERJ, né? Claro. A gente vê a PEAP, mesmo que é uma coisa... No papel, foi fantástico. Foi uma lei muito bem elaborada, fruto do resultado de várias mãos, né? Várias cabeças pensantes. Então, eu acho isso. A sucessão rural, hoje, ao meu ver, é o maior desafio. Ah, deputado, fala um pouquinho sobre essa lei que ela acabou de comentar aqui, para a gente entender um pouquinho melhor. Claro. A PEAP é a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica e Desenvolvimento Rural. É a Lei 8.625-2019. É uma lei que eu sou um dos coautores e que o processo de tramitação da lei se deu muito diálogo com a sociedade civil, com os agricultores familiares, com os produtores orgânicos, com os produtores agroecológicos. Ela busca estabelecer marcos para uma política sustentável de apoio à agricultura familiar e de apoio a que essa agricultura familiar cada vez mais transite para o modelo agroecológico. O uso de menos fertilizantes artificiais, menos agrotóxicos, ou seja, uma alimentação cada vez mais saudável. A agricultura familiar já oferece uma alimentação mais saudável, porque ela geralmente é produzida com a agricultura, com rodízio de solo, uma série de práticas que fazem com que a produção de alimentos se dê de uma forma mais sustentável para o solo e para o conjunto da população. E com a política da PAPO a gente tenta estimular para que haja uma agricultura ainda mais saudável para garantir a alimentação de boa qualidade para toda a população. O problema é que a gente não conseguiu fazer com que essa lei saia do papel. O principal desafio é que haja investimento. A Clarice fez referência. A gente tinha investido até pouco tempo atrás com uma política de crédito muito centrada no Rio Rural, que era um financiamento internacional. Desde que o Rio Rural foi interrompido, a gente não tem uma política de estilo. Então, esse é o desafio hoje para a PAPO sair do papel, que é a gente conseguir ter investimento para que o conjunto de iniciativas que estão previstas ali possam ser colocadas em prática, fortalecendo a agricultura familiar e a agroecológica. Perfeito. Deputado, o Parlamento tem outras ações de apoio à agricultura familiar? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Clarice, a gente é um bate-papo, se quiser também interpelar, conversar com o deputado, fica à vontade, por favor. Sim, a gente tem no último período tentado avançar em termos de produção legislativa. A gente, por exemplo, também aprovou a lei 8.366 de 2018, que estabelece a política de agricultura urbana. O estado do Rio de Janeiro é um estado muito urbanizado, então é cada vez mais uma realidade que uma parte da nossa agricultura está também em áreas urbanas, tanto uma agricultura de pequena escala, mais para consumo próprio, das famílias, quanto em escalas maiores, iniciativas coletivas, comunitárias, com portas comunitárias, ou mesmo agricultores comerciais que estão localizados em áreas urbanas. É importante ter uma política para isso. E agora a gente está tentando vincular um orçamento permanente à agricultura familiar, agricultura urbana, agroecologia, essa é hoje a batalha que eu, pessoalmente, estou empenhado para que a gente consiga ter esse marco onde a política pública tenha continuidade. A gente aprovar uma lei, algum gestor abraçar, ela funcionar e depois parar de funcionar. A gente quer estabelecer um financiamento permanente e esse tem sido um dos empenhos que a gente tem tido nesse último período para garantir uma contribuição ainda maior do poder legislativo. Boas leis a gente conseguiu aprovar. Agora o governo tem que abraçar para ter essa política permanente na agricultura familiar. Clarice, o deputado falou sobre a importância da linha de crédito, você falou sobre a dificuldade. Eu fiz uma pesquisa em que a maioria dos produtores da agricultura familiar, homem, de 45 a 54 anos, seria importante trazer também, tornar mais atrativo para os jovens, para que eles não saiam do campo e vão para as cidades? Essa eu acho que é uma grande solução. A gente, inclusive, participa, eu tive a oportunidade de participar antes um pouquinho da pandemia, o Flávio estava lá, depois ele lembra de uma audiência pública sobre os colégios rurais do Rio de Janeiro. Estava também o deputado Valdeque Carneiro, um abraço, que também tem sido combatente nessa luta nossa. E eu acredito que uma estratégia para a gente combater essa falta de jovens no campo é justamente formação. A gente, a academia, a ciência avançou muito em pesquisa para a agricultura. E hoje, existem informações que não tinham há 20, 30 anos atrás. E isso eu acredito que seja um atrativo para o jovem. A própria agroecologia tem estado, tem recebeu, foi, houve uma reciclagem aí de status, né? Então, a gente tem uma dicotomia nisso, talvez. Enquanto a agroecologia, que é essa agricultura sem veneno, tem sido uma, entre as coisas de jovem, a agricultura familiar mais tradicional tem repelido esses jovens. Então, eu acho que, no fundo, pode ser uma coisa boa traçar um paralelo aí. Perfeito. Deputado, alguma consideração nesse sentido, antes da gente chamar o intervalo? É um desafio nosso, e aqui no Rio de Janeiro, em especial, isso é muito importante, manter a população no campo. A agricultura, ela é estratégica, né? É da onde são produzidos os nossos alimentos. Então, é uma questão de sobrevivência, de soberania alimentar. O Rio de Janeiro é um estado que é mais de 98% urbano. Então, a gente pensar políticas que prendam quem ainda está no campo, no campo, ajudando a modernizar, né? Tendo acesso ao conhecimento, tendo acesso a políticas públicas mais robustas, é fundamental. Nesse sentido, eu quero fazer curo para a Clarice de que a questão da educação é muito importante. E a gente tem visto no Rio de Janeiro um processo de fechamento das escolas agrícolas e, ao mesmo tempo, de carência de novas iniciativas onde você tem novos focos de agricultura, de interiorização, né? De re-ruralização, né? Que é uma expressão que a gente usa. A gente vive essa experiência no Rio de Janeiro com pessoas que não eram da área rural, que não eram produtores agrícolas, mas que estão fazendo esse movimento, buscando uma vida mais saudável, buscando outras práticas sociais e econômicas. E é importante que as políticas públicas fortaleçam esse movimento, porque isso é estratégico economicamente e é estratégico socialmente. Nós somos o Estado mais urbanizado do Brasil e um dos mais urbanizados do mundo. 98% da população nas áreas urbanas realmente é um problema demográfico, social, sanitário. É uma realidade que nos gera preocupação. E aí fortalecer a agricultura e fortalecer as políticas no meio rural são muito importantes sob todos esses aspectos. Clarice, uma curiosidade, quais são os principais alimentos produzidos por vocês? Alface. Eu mesma adoro plantar alface. Adoro. Eu gosto de culturas de ciclo curto mesmo. Alface, gerverde, coentro. Mas também plantamos tomate. E na cooperativa o leque é bem maior, né? Então eu participo, acompanho os meus companheiros plantando abacaxi, aipim, banana, mamão. Praticamente tudo. Eu queria fazer... Só rapidinho antes de encerrar esse bloco, eu tenho um dado que complementa bem essa última fala do Flávio sobre o Rio de Janeiro ser o Estado mais urbano do Brasil. O que acontece? Nos últimos 25 anos, o Rio de Janeiro perdeu o equivalente a um bilhão de reais em área plantada. Então hoje nós estamos em... É muito interessante esse paralelo, né? Enquanto nós somos o primeiro em área urbana, nós somos o último em área plantada. Meu Deus. É preocupante, inclusive, né? Exatamente. Porque isso gera uma pobreza, né? Esses 25 bilhões de reais que deixaram de ser produzidos e consumidos no Rio de Janeiro, ele tornou a gente mais pobre enquanto Estado. Não é só o povo do campo que está empobrecendo com isso. A gente acaba comendo pior também. É uma pena. É uma pena. Bom, vou chamar o intervalo rapidinho e você que está nos assistindo, não sai daí, não. É rapidinho. A gente volta já, já.